Olá, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula é de linguagem, continuação vogal e maiúscula. Mas antes, vamos relembrar as vogais que a gente já aprendeu. Qual foi a primeira vogal? Que vogalzinha é essa? Diz aí a tia Jó. A. Que vogalzinha? A. A de quê? Abacaxi. Depois do A, qual é a outra vogalzinha? Quem lembra? Vamos dizer junto com a tia Jó. É. Que vogalzinha? É. É de quê? Quem lembra? É de elefante. E. É de elefante. E. E depois do A, vem outra vogalzinha. Que vogalzinha que a gente está aprendendo? De aí a tia Jó. I. A vogalzinha? I. E de? Índio. Vocês sabem da musiquinha? A, E, I. Vamos cantar junto com o tesouro? A, E, I. E tia Jó vai contar uma historinha. Que tia Jó trouxe um amiguinho dela. Oi, sou eu, Leleco. Hum, Leleco vai participar da aula de tia Jó. Olá, Leleco. Oi, tia Jó. Como é que você está? Eu estou bem, Leleco. E você? Eu também, tia Jó. Eu só estou com saudade da escola. Mas, tia Jó, eu vou contar para você. A senhora sabe. Eu fui passear. E eu tive uma novidade. Eu aprendi uma coisa nova. E foi, Leleco. Ô, Leleco, você aprendeu o quê? Tia Jó. Tia Jó, eu aprendi a vogalzinha. I. I. De índio. Você aprendeu o quê, Leleco? Repete. Índio, tia Jó. Índio. Será que é isso aqui, Leleco? Espera aí, Leleco. Espera um pouco. Tia Jó vai mostrar. Foi esse, Leleco? Foi, tia Jó. Índio. Ô, Leleco. Mas você sabe o nome da vogalzinha. O nome dele? Não. Eu não falei com ele. Eu só vi ele, tia Jó. Eu não falei com ele. Eu não sei o nome dele. Ah, Leleco. Você era para ter perguntado. Índio, Leleco. Começa com o que vai fazer. Índio, tia Jó. Índio e índio. Mas, ô, Leleco, você sabe que tem um índio. Mora onde, Leleco? Você sabe? Na floresta, tia Jó. Não é? Mora na floresta, o índio. Mas, tia Jó, eu conheci um menininho na praia. Brinquei com ele na praia. Olha meu óculos aqui, tia Jó. Eu estava na praia. Hum, Leleco, você estava na praia, é? Hum, nem convidasse tia Jó. Ô, tia Jó, eu não podia levar você. E logo conheci um menininho. O nome dele é Ivo. E foi, Leleco. Foi, tia Jó. E Ivo, como é, só? Um índio, mas é um índio diferente. Não é o índio de índio. É o índio de Ivo. E ele é, Leleco. E o índio de Ivo? Eu posso escrever índio, Leleco? Não, tia Jó. Índio é um í minúsculo. E Ivo é o ínio maiúsculo, que escreve o nome de pessoa. Aí eu brinquei, tia Jó, com o índio na praia. A gente brincou de bola, tomamos banho, brincamos na areia. Ô, Leleco, de um negócio a tia Jó. E de Ivo. E por que você não perguntou o nome do índio, Leleco? Não, tia Jó. Eu só pedi. E de índio. Eu não falei com ele. Não falei não, tia Jó. Eu falei, foi com o Ivo. Que eu brinquei com ele na praia, tia Jó. E é diferente, não é, tia Jó? O índio de Ivo não é, tia Jó? É. Porque o índio tem um pontinho. Não é uma bola, não é, tia Jó? É. Não pode, Leleco, fazer uma bolinha em cima, não. É o pontinho. Ô, Leleco. E tu gostasse de brincar com o Ivo? Gostei muito, tia Jó. Ele é muito legal. Gostei muito de Ivo. E do índio dele. O índio de Ivo. Hum. E o índio do índio. Você gostou, Leleco? Gostei também, tia Jó. Ô, tia Jó. A senhora sabe a musiquinha. Do índio. Do índio. Sei, Leleco. Você quer cantar junto com o tia Jó? Sim. Sobe, desce, pinga. Seu nome eu já sei. Como é o nome da romaninha. I, i, i. Mas é bonitinho, não é, tia Jó? Ô, tia Jó. Eu gostei de hoje. Tchau, tia Jó. Até a próxima. Tá vendo, gente? Leleco conheceu as duas maneiras do I. O I de índio. Porque é o I minúsculo. Que a gente escreve o nome índio. E o I de Ivo. Que escreve o nome de pessoa. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Tchau. Até logo. Vamos praticar a nossa aula de hoje. Hum, que figura é essa? Quem sabe? Tia Tia Jó. Índio de Jó. O índio, qual é o marido do índio? Ô, índio. Começa com que vogalzinha? Í. Vamos fazer o índio de índio? Vamos? Hum, a gente vai fazer um pontinho. Sobe. Desce. Pinga. Pode fazer uma bolinha no I? Não, Tia Jó. Não pode. É um pingo. Vamos fazer de novo o I? Vamos ver se você aprendeu. Vamos? Faz o pontinho. Hum. Sobe. Desce. Pinga. Hum. A gente fez o I de quê? De índio. E que menino lindo é esse? Quem lembra do duvideiro que Leleco disse? Que era o amiguinho de Leleco? Ivo. Vamos fazer o I de Ivo? Hum. Ó. Desce o pauzinho. Dá uma enroladinha. E puxa outro pauzinho. Hum. Vamos de novo? Hum. Desce o pauzinho, ó. Dá uma enroladinha. E puxa outro pauzinho. Hum. Isso é o I de quê? Ivo. Que é o amiguinho de quem? De Leleco. E isso é o I de quem? De índio. Tia Jó quer ver. Todo mundo nota 10 nessa prática. Tá certo, meus amores? Chegou a hora da nossa atividade. No livro de linguagem. Páginas 54 e 56. Na 54, vocês vão colocar a vogalzinha I. Onde está faltando. Na 56, vocês vão cobrir o movimento da vogal I maiúscula. Essa é a nossa atividade de hoje. Onde está faltando.